Hoje nós vamos falar sobre o controle de doenças de solo na cultura da soja em Ano de El Ninho. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre os desafios que nós vamos encontrar, ou já estamos encontrando no momento do estabelecimento das lavouras de soja. Como é um ano de El Ninho, onde eu tenho volumes de chuva acima da média, a gente tem comentado muito sobre a ocorrência de doenças de parte aérea, a ferrugem, as DFCs, a antracnose, o mofo branco. Mas aqui, no solo, nós temos importantes patógenos que podem acometer as plântulas logo no seu estabelecimento. Se nós considerarmos que um dos principais componentes de rendimento da cultura da soja é a população de plantas, nós precisamos estar muito atentos a esse cenário inicial. Se nós olharmos para um solo como esse, um solo com alto teor de argila, um solo mais adensado, nesses anos mais chuvosos eu tenho um ambiente favorável para alguns fungos de solo, como fusarium, isoctônia, fitófitora, píteum. Eu tenho essa retenção maior de água na superfície do solo. Vou pegar o exemplo de fitófitora. Fitófitora possui um esporo flagelado, que é um zoóspero, que vai nadar nessa água acumulando na superfície do solo e acometer o sistema radicular. E esse acometimento do sistema radicular pode ser desde o início do desenvolvimento da cultura. Logo no início do desenvolvimento do sistema radicular, por parte das plântulas, ocorre a liberação de isoflavonóides, que vão atrair o patógeno. Então vai começar essa infecção. O que eu preciso estar atento em cenários como esse? Primeiro ponto, condição de semeadura. Optar por ter solos com uma condição ótima, sem excesso de água, ou evitar a semeadura em solos encharcados, como o produtor popularmente diz na semeadura no barro. Evitar cenários como esse. Um segundo ponto importante, tratamento de sementes assertivo. Nem todos os ativos que a gente tem no mercado vão performar de maneira igual para determinado alvo. E um outro ponto importante é a questão de sanidade de sementes. A sanidade de sementes é muito importante no ano como esse também, porque os patógenos podem estar alojados nessa semente e eu posso estar trazendo esses patógenos para a área, ou até mesmo matando a minha semente antes da germinação, dependendo da carga de patógeno que eu tenha nessa semente. Então principalmente para quem trabalha com semente salva, a gente pode realizar testes de patologia para estar auxiliando a identificar esses patógenos. Então é muito importante considerar aqui, como eu mencionei, esses três pontos. Sanidade de semente, tratamento de semente assertivo e momento da semeadura. Por muitas vezes é melhor que a gente retarde um pouco esse momento da semeadura para fugir desse período mais chuvoso e aí ter um estabelecimento de plantas uniforme, um bom estande de plantas.